Programa Pânico, já vai começar Pânico Pode mandar suas perguntas, a hashtag é Vem de Cuba Que é o contrário do Vai pra Cuba Podia ser Cuba Lança Cuba na classe, Cuba livre Tem a música, tem a música Tem, o melhor é Cuba Lança Cuba Lança é bonito, Cuba Lança é legal Cuba, você decide Cuba Lança, minha querida Que horas? Cuba Lança é bom Então Cuba Lança Vamos receber também Leandro Narlock, ele vai falar sobre Conceitos da economia aplicada a sexo Zero Bank É um negócio bacana Pra você entender um pouco mais No imposto de renda agora, quem tem Bitcoin Tem que declarar Fique ligado aí, porque vai ser um papo bom Vai ser no segundo bloco Todo mundo pede Como é que vocês caram ricos com Bitcoin? Sabe quem manja muito de Bitcoin? A Monja Coin Essa não é do show, né? Não, não Essa eu inventei agora Essa é pra esquentar Essa é pra esquentar Esquentar a plateia Porque eu faço uma propaganda boa O cara chega com essa Monja Bitcoin Foi só pra esquentar Muito bem Então, a galera A galera que tá ligada aí Em Bitcoin Deixa eu saber o seguinte O que é esse jabá que vocês estão fazendo aí? Vaquinha Você e o Luiz Que vocês combinaram antes, né? É, no chat Nem percebi Isso É uma vaquinha pro nosso churrasqueiro Da plateia Pânico Batata Grande batata O que deu batata? É, ele faz Ele faz eventos, né? De churrasca E no momento ele se locomove de bicicleta Então ele anda mais de 40km por dia Pra fazer os eventos dele E por causa da Covid também, né? Então a gente A plateia pensou numa ideia De fazer uma vaquinha Pra comprar um triciclo elétrico pra ele Porra, não tá querendo mais nada, hein? O batata O cara quer Mas, pô, o cara tá na correria Quanto custa? Ele merece Sem gracinha, gordão Quanto custa? E, bom O gol da vaquinha é 10 mil A gente atendiu metade da meta, né? Ué O Marinho coloca a outra metade Olha que situação bonita Que bacana, Marinho Muito bacana Parabéns, Marinho Marinho, ele tá comprando bitcoin E pode ajudar com mil reais, né, Marinho? Sem a menor dúvida Vamos alinhar isso aí depois Ah, vamos alinhar Alinhar Você fala com o secretário Ele já falou como um político Fala com a alinhosa Hoje nós vamos falar Da dívida pública do Brasil Em relação ao PIB Ah, muito obrigado Uh Que coisa Não, sério Vamos Kalina Tudo bem? Tudo ótimo Trabalhou o final de semana? Trabalhei sábado Com o Paulo Matias Aqui no Jornal da Manhã Grande Matias Foi super agradável O jornal teve bastante audiência E depois só fiquei de ruim em casa mesmo Boa É isso aí, minha gente Dia 1º de Março Começamos mais um mês Eu sei de uma coisa Uma pesquisa Homem que tem voz fina Tem menos filho É O Anderson Silva tem 8 filhos O Anderson Silva tem 8 filhos Mas o Anderson Silva é uma exceção Tá Tô falando de estudo O cara sempre vai buscar um É, mas você fala Vamos contestar Não pode contestar Anderson Silva Não, eu tô falando de estudo Você procurar na internet Porque o que que acontece A grande dificuldade do ser humano Tá entre a liberdade e a segurança Exatamente E um Um acaba com o outro Ou você vai ter liberdade Ou vai ter segurança Você escolheu pela segurança Por quê? Você tá casado há 800 anos Eu tô casado não é problema seu Toma trouxão Mas você é um exemplo vivo De um casamento que deu certo O problema seu não é o problema meu E o entrevistado aqui é o Narlok Eu quero mudar o paradigma O dia que eu quiser falar sobre isso Eu vou num programa Vai no The Noite Vai no The Noite Contar a história dele Muito bem Por concorrência As mulheres tem que oferecer Segundo a pesquisadora O que os homens querem Sexo casual Exatamente Exatamente Não querem se envolver profundamente E ficar casado durante 51 anos Igual o Emílio É que nem quando Porra, para de mexer o saco Se mete na tua vida Eu quero saber da sua vida E puta Zé Solitário É inveja Puta Zé Solitário Fica lá no flat Vendo o X-Videos Me convida pra sua granja Toma balão pra cacete Toma um puta de um balão Ninguém quer Puta Gasparzinho Puta Zé Gaspar Fica lá no flat Gruda na cor Vem me enxando o saco Porra, eu trago ele aqui O maior poeta O maior poeta Tá aqui com vocês O maior poeta Da língua portuguesa Você tá casado há muito tempo Você tá casado há muito tempo Você tá casado Você tá casado Mas a gente quer saber O segredo da longevidade Se mete bastante A gente quer saber O segredo da longevidade A longevidade do casamento Você é um homem bem casado Deixa eu te falar Eu já falei O Zuckerman concorda comigo E todo homem Que é casado concorda O casamento durar Um dos dois Vira um vegetal É verdade E acabou Você vira um vegetal É o Leão Trício Vai ler sobre o Leão Trício Vai ler Você se anula Você se anulou Em nome da felicidade Mas uma coisa Só pra abordar E pontuar Vai lá no Morning Show Eu vou começar A sua vida íntima Ok Tem que ser um bloco No máximo O Samidana O Samidana Era um vegetal Era Esse aqui Era um vegetal Era um Terminal Era um puta vegetal Eu nem mudava o Netflix Ele ficava assim O Netflix tá o filme Você tá assim E eu nem sabe o que tá rolando Acontece Só que tem uns caras Que eles falam Não, não Isso não vai Isso vai mudar Aí tá errado Aí ele vai Aí ele vai pra um segundo Aí paga a pensão Teve filho Aí continua Aí ele continua Sabendo que vegetal Vai acontecer Mas Mas Eu tenho uma esperança Que tá na Torá Que é o seguinte Um vegetal pobre É Um vegetal pobre Sem emoções Faz as mesmas merdas Mas o Narlóquio Não é Que a Torá fala o seguinte Deixa eu só te falar uma coisa Quando você tem um filho Deus te ajuda A ganhar mais dinheiro Ah tá Por quê? O cara que tá avulso Igual o Adriles Que vive na gente Tônica Vive na balada Lá nos flats Lá no Minhocão Tentando chavecar pessoas Na internet Perde o foco Quando você tem um centro Que é a tua mulher do lado Que você devia valorizar mais Inclusive Ela é uma parcerona Adoro Um beijo pra Pepella Eu valorizou bem Eu vou contar a sua história Eu me separei Mas agora eu tô no meu lado Vou contar a sua história Jéssica te amo Você sabe que nosso casamento Vai ser em Jerusalém E vem aí um cachorrinho É um Samoeda Maravilhoso Pra você olhar meus stories Tá vindo a pé Um Samoeda Porque já faz meses Não vem na quarta-feira Vou fazer três fotos A castração é um tesão A Ana Paula Arosa Não quer É sempre a Ana Paula Arosa Por que Ana Paula Arosa? Não tem isso O Emílio já passou por isso Não tem o resediado E ele rejeitou Você não sabe nada da minha vida Vou te fazer uma biografia Não autorizada Vou quebrar a sua descrição Sua esfinge O Bial te odeia O Bial não fala mais comigo Sabe por quê? Porque você virou um puta Passapano do Bolsonaro Não sou Você é um puta Passapaninho do Bolsonaro Entendeu? Você é um puta Extrema-direita É isso que você virou Sou radical de cesta É isso que você virou Você é um puta Extrema-direita Você é um genocida Você é um negacionista Você é um negacionista É isso que você se transformou Você era queridinho Do Pedro Bial E é broxa também Não me ama Não me ama Obscurantista Bial não me ama É obscurantista É isso que você se transformou Eu tomo o Tadalafila Não sou broxa não É sim Finasterida Pra falar de casamento História do casamento Tudo isso O Narlok Olhando adiante Projetando adiante Fazer um exercício De abstração sociológica Países civilizados Reproduzem menos Por opção Ou não Todo país subdesenvolvido O povo tem 12 14 Acho que não Os Estados Unidos É um lugar que cresceu bastante Mas a economia cresceu mais Então conseguiu causar esse milagre Não sei se é A China A China tem gente Pra Dedéu E a segunda economia mundial Como é que você explica Mas tem controle Mas na China tem controle Mas tem filho Tem 2 bilhões de pessoas Tem controle na China O primeiro filho O primeiro filho O primeiro filho Qual é a conclusão Que vocês querem chegar Nesse papo todo Eu não Você que tá A minha conclusão Primeiro O dedo podre É a origem do feminismo Toda mulher que escolhe mal Ele tá tentando emplacar o feminismo Desde o começo A mulher escolhe a dedo O cara capageste Carnalha Escroto Pra falar que todo mundo masculino É ruim E a conclusão é o seguinte Aí eu concordo com você É sempre o mesmo texto O casamento O casamento É um sacrifício É o pseudo-progressista É sempre o globalismo A dicotomia Vai para além O casamento Já encheu É a Lumena Você é a Lumena Igual a Lumena É o contrário O casamento É um sacrifício Que você faz em nome Do amor aos filhos Puta Zé Lumena Puta Zé Lumena Puta Zé Lumena Zezinho Lumena O conservador O segredo do casamento É a cara de castrado Do Emílio Em nome do amor aos filhos A tessitura social A análise de ricordia Ele é por paciente Você tem uma mulher Que você tem Você um dia desejou Mas não deseja mais Você sacrifica Pela sociedade Sou eu Que eu estou dando entrevista Eu pedi uma conclusão Eu falei Ô seu chupeta Presta atenção Você é a prova viva De que a sociedade Deu certo Porque você é um castrado Casado Você Você é um homem castrado Casado Que você sabe Que ele ficou Eu falei Minha avó falava Minha avó falava o seguinte Meu neto Calma bebe Minha avó falava o seguinte Meu neto Dê sua bunda Mas não dê confiança O Adrinho está assim O tempo inteiro Você dá confiança Para a cara mala Aí ó Você é do progressista Você é do progressista Feminista Paralelo do feminismo Puta Cé Lumena Puta Cé Lumena E ele não consegue perceber Que ele é um Cé Lumena Eu não sou agressivo Não tem autocrítica Eu sou complacente E generoso Nenhuma É que o Fiz implante Não sei se o dia ia falar isso Mas tem aquele dilema Eu acho que o Adrinho Entrou naquele dilema Sabe Qual Você gostaria de ter A voz fina E a jiboia grossa Ou o contrário A voz fina A voz é fina Mas a verdade é grossa Eu sou o maior poeta O Narlock A voz é por aqui